Se eu falar o seu nome, você tem que sair do vídeo. Olha só, já começando pelo José e pelo João, vocês acharam que ia ficar, né? Já começaram sendo eliminados. Maria, Ana, Francisca, vocês foram juntos, infelizmente. Coitado do Francisco e do Carlos, que acharam que talvez ia conseguir vencer esse desafio, mas deu certo, né, turma? Infelizmente não deu bom também pra Adriana e pra Juliana, também já saíram logo de começo, tá? Pedro, Lucas e Luiz também foram rápido. Não chegaram nem na metade do desafio, já perderam. Já a Sandra, Camila e a Amanda foram um pouquinho melhor. Conseguiram chegar praticamente na metade, então já tá bom. Daniel, Marcelo, Bruno e Raimundo, mano. Infelizmente também não deu pra vocês, tá? Assim como não deu pra Sônia, pra Rita, pra Renata, pra Eliana, pro Thiago, pro Leandro, pro Gustavo, pro Guilherme, pro Roberto, pro Edson, até pra Rosa. Até a Rosângela vai ter que sair do vídeo. A Rosângela achou que ia ficar, mas não ficou não, tá? Da mesma forma como também deu ruim pro Júlio, pro Rogério, pro Samuel, pro Edson, pro Diego, pro Vitor, pro Ronaldo, até a Elânia e a Joana também, a Rafaela também deu ruim, né? Também deu pra Sueli, pra Marcela, até pra Alessandra, tá? Comenta aí se você conseguiu completar esse desafio e conseguiu vencer. Tchau. Tchau.